Hello, hello, Domstarvianos! Aqui é o Bruno System, com mais um episódio da nossa série no Together, episódio número 99. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. No episódio de hoje, pessoal, iremos fazer umas coisinhas pouco interessantes. Na verdade, são mais curiosidades e enfeites do que úteis, para ser mais exato. Eu estou de olho aqui, porque eu achei que eu tinha só colocado batata para lá. Aqui é uma batata mais alta, e dá a entender que eu coloquei só batata, só que na verdade eu coloquei uma de cada. Eu acho tão lindo quando elas crescem juntas. Eu não me canso de ver isso daqui crescendo. Vocês já devem estar cansados de ver eu mostrar isso, mas eu não me canso. Ah, meu Deus, que coisa linda. Ainda mais se crescer todas gigantes. 7 segundos, 29. Ah, essa aqui vai crescer já. E aqui. Bom, enquanto isso, eu vou explicando. Eu já peguei um dos itens, porque foi o último dia de outono e eu precisava desse item aqui, que é a borboleta. E por incrível que pareça, ela dura mais tempo aqui na bolsa também. É bom pra caramba. E precisamos do que? De coelho. Precisamos de berry, flor, cenoura. Eu estou com o site aberto aqui, porque não tem como. Não tem como eu saber decorar esse negócio. O engraçado é que eu nem achei o local que eu vou fazer isso aqui. Então eu vou pegar os itens, vazar lá pra baixo, e vamos ver o que dá. Bom, mas o que eu pretendo fazer mesmo, né? Eu não expliquei. Eu pretendo fazer umas mesas, relíquias. Lá embaixo você encontra elas, só que você encontra elas quebradas. Se você usar pedra, você recupera elas e você ganha sanidade. Mas o que eu irei fazer é fazer as suas mesinhas, as decorações aqui em cima. Raramente você vê alguém com isso. Por que, Bruno? É tão difícil assim? Não, é porque o pessoal não liga muito pra isso mesmo. Eu tenho que achar um bãozinho que tem seis slots. E é o mesmo bãozinho que você faz... Ô, Luna, deixa eu trabalhar um pouquinho aqui. É o mesmo bãozinho que você faz lá o puzzle de meteus. Vamos lá. Ai, eu preciso vazar aqui agora. É lua cheia. Eu preciso chegar lá embaixo e começar o evento de novo. Toda lua cheia eu vou vir aqui farmar, porque é de graça. E os porquinhos, eles não vão dormir. Olha só, foram dormir todos. Acabei de dizer que os porquinhos não iam dormir. Rápido que vai chegar a lobisomem, não sei de onde. Bom. Parece que essa entrada aqui foi... ...suficiente. Já que não tem os porquinhos que eu coloquei ali... ...a gente vai dar dano nesses aqui, mano. Nossa, já morreu quase tudo. Duas coisas que eu farei sempre nessa série... ...que vocês vão cansar de tanto me ver fazendo. Matar Klaus. Vai virar um cachorro na hora certa. Ô, maravilha. Matar Klaus e fazer isso aqui. Eu ia transformar isso aqui no cajado da lua, mas nem vou mais. Eu só quero matar cachorro. E... ...em si, né? Os meus cachorros. Nossa, atingiu ele lá de cima. Pode vir, rapaziada. Peraí. Você é... Nossa, ele se transforma. Nossa, eu tô descobrindo umas coisas que eu nunca tinha descoberto ainda. O cachorro de gelo, ele se transforma e vira o cachorro normal. Será que essa lua fosse tão gigante? Será que... Ah, eu deixei muito tempo aqui, ó. Como eu deixei muito tempo ali... ...eu não consigo tirar o negócio mais. É, eu esqueci de explicar isso, né? Mas não deu tempo suficiente e travou meu jogo. Eu acho que eu perdi esse dia. Eu perdi esse dia, gente. Sabe por quê? Eu não sei o que tá acontecendo com o meu mapa aqui. Eu tô perdendo o dia. Quando eu colocar aqui, ó. Ok? Eu vou entrar no jogo e vai ser dia 7 e 1 de novo. Aconteceu isso quando eu tava gravando com o Messi. Não sei por quê. Olha só o que eu disse. Estou aqui novamente. Eu não sei por que aconteceu aquilo. Eu não vou repetir o que eu disse. Tudo tá valendo ainda. A diferença é que a lua vai ficar com fome. E eu tenho que ir lá. Pelo menos dessa vez eu vou manter os porquinhos fora de casa. Peraí, isso aqui virou uma confusão danada. Pronto. Ai, ai, ai. Isso. Deixa os porquinhos ali. Pra eles não irem dormir. E os porquinhos estiverem longe. Hungry, isso. Vai. Hungry. Vai pra lá, vai pra lá. O certo é eu colocar um... Fazer um cercadinho, né? Pra eles não... Não irem embora. Eu tô relogando agora. Porque eu tenho medo dos porquinhos irem dormirem. Então, se eles se transformarem... Aí não tem problema. Bom, bora relogar. Aê, maravilha. Agora, vamos fazer tudo o negócio. Espetrificar, despetrificar. O bicho brigou com o pinguim. Maravilha. E daqui a pouco vem cachorro. Opa, opa. Muito próximo, muito próximo. Calma aí. Calma aí. Muito bom. E o bom é que você vai matando e vai aparecendo mais cachorro. E o arpig, né? Por isso que é bom uma lua cheia gigante. Calma. O pinguim podia transformar também, né? Aê. Olha aí. Vai aparecendo no bismar. Isso aí dá onde? Espetrifica. Ué. Agora tem que petrificar, né? Eu não tô deixando eles petrificarem. Esses caras aqui vão se transformar, quer ver? Lá. Virou. Não sabia disso aí, não. Pô, eu consegui muito a pele de porco agora em jogo. Consegui muito a pele de porco em jogo. Por favor, não vai me trollar. Não vai trollar e resetar o negócio. Eu podia ter salvo, né? Agora. Bom, esses caras aí... Já era. Ó, não travou. Não travou. Fechou, hein? Vamos ver como é que eu tô de pele de porco já. 19. Já farmei 19. Só naquele farmzinho, hein? Muito bom, 19. Com mais um, eu consigo fazer cinco casas. Como eu vou demorar horrores lá embaixo. Eu vou ter que destruir isso aqui na porrada mesmo. Ih, eu errei aqui, ó. Não, não errei, não. Weatherpen é difícil eu errar. Rapaz. Tô bom nisso aqui, hein? Pedra. Guarda a pedra. E guarda a pedra. Pra você. Tá certo, tá certo. Yes. Borboleta eu não posso guardar ali, senão... Cai tudo lá e virou uma bagunça. Gema não precisamos mais. Em teoria, né? Se eu precisar morrer uma hora lá, aí eu vou precisar de gema. O que mais nós precisamos? Vamos fazer a conta. Enquanto eu vou pegando aqui, eu vou olhando. Gema roxa. E isso aqui dá certo. Só faltam, então, três coelhos vivos e um corvo. Ah, e tem também duas berries. A gente vai pegar primeiro o coelho, depois... O corvo. O corvo é o seguinte. Eu vou fazer uma estratégia aqui. Que o pessoal não irá provar muito, não. Mas eu desenvolvi algumas técnicas de pessoas que não têm tempo de esperar coisas. Precisamos de uma panflute. Por favor, não use uma panflute com 10%, porque daí já é demais. Ache o corvo. Corvim, corvim, corvim. Aqui um corvo, ó. Você faz o corvo dormir. Chega embaixo dele. Taca o negócio. Pronto. Pegou o corvo. Isso aqui é para pessoas que não têm tempo de esperar coisas. Está aprovado pelo Bruno System. Se você é uma pessoa que não tem paciência, vai fazer esse teste. Mas, Bruno, eu sou uma pessoa que tem paciência. Bom, coloca uma sementinha ali no negócio e deixa o pássaro vir. Entendeu? Isso aqui é só uma técnica para quem não tem paciência. Calma, meu coelhinho. Não fica triste, não. Você vai virar só magia, só. Ué? Por que no inventário ele ficou... Sem neve? Não tem sentido, não, mas tudo bem. Vamos ver quantos coelhos que eu preciso, só para não pegar muito coelho. Três. Ai, ai, ai. Você vai mandar seu cachorro me atacar? Você viu o que eu fiz? Uma porrada dele nele. E tu, parece que morreu. E... O último coelho vai ser... Esse coelho aqui eu sabia que ele ia sair. Pelo menos ele vai sair com uma boa causa, né? Hihi, espertinho esse aí, hein? O que acontece quando eu tiro a toca, para quem é novo no jogo... O coelho não spawna mais. Mas... Eu não ligo muito porque é exatamente o que eu quero. Ele não spawne nesse canto. Então... Eu concluí o que eu queria com ele. Ah, esse aqui vai estragar e eu preciso de espaço. Bom, acho que agora eu estou pronto, né? Depois de enrolar... Trinta mil vezes... Eu preciso de dois desse. E eu preciso de um item que está por aqui. Blueberry. É, ele não está. Estão estragando assim, mas... Vamos lá. Olha o chapéuzinho. Olha o chapéuzinho rápido. Coelhinhos comem batata. Eu como batata. A luna come batata. Viva batata. Hashtag viva batata. Essa é a palavra do dia. Faz tempo que eu não faço palavra do dia, então. Hashtag batata. Tranquilo? Acho que eu vou precisar. Eu preciso de tudo. Só preciso de berry agora. E vamos lá para baixo. Procurar o negócio, porque eu não achei o negócio ainda. E eu preciso desse item aqui, ó. Dezenove. Ah, dezenove. Perfeito. E... O que eu posso deixar? Essa boina aqui... Eu vou deixar ela. Até porque... Eu não vou usar ela tanto. Eu vou... Tem um cajadinho novinho aqui para fazer solzinho, para esquentar. O inverno não é muito bom ficar aqui embaixo. E eu estou aqui embaixo. Então a gente vai meio que... Na sorte aí. Fechou. Eu vou matar esse bicho aqui. Aqui. Para pegar a Glowberry. Um já era. Aí o fogão é uma rega cheia. Vai lá. Calma. E a temperatura? A temperatura se acalmou. Fechou. É que é aqui que eu limpei. Está tudo de volta os bichos. Até aquela máquina... As máquinas aqui, ó. Mas estou brigando ali, hein. Eu acho que eu vou lá em cima. Onde eu sei que tem uma máquina que está mais sozinha. É aqui que está a máquina mais sozinha. Isso. Fechou. Maravilha. Cadê o chapéu ou qualquer coisa aí? Na verdade, nem preciso de chapéu, né? Primeira coisa que nós vamos fazer é... Itens de Tulescite. É isso aqui. Eu preciso de seis desses. Só que o problema é que eu acho que eles não são acumulativos. Aí trola, né? Eu fiz quatro. Cinco. Seis. Fechou, né? Seis. Ainda tem Nightmare para fazer o negócio lá? Tem. Também que tem bastante Nightmare. Agora... Eu precisava levar pelo menos uns... Uns três desses. Só para fazer metade. Isso aqui serve para mostrar se está com evento ou não na ruína. Ficar entre nós. Está evento. Você quer brigar, bicho? Não pode vir, vai. Mas Globar, para mim... É vantagem. Morreu, né? Eu falo morreu antes dele morrer. Não é delay, não. É porque eu sei que o bicho vai morrer. Começou. Começou. Friu. Eu tenho bastante batata. Então... Eu vou... Aguentar esse frio um pouquinho. É. Um belo pouquinho. E vou fazer ali, mais ou menos. Tá bom. Chega. Maravilha. Tira esse chapéu aqui. Estou numa região que eu nunca vim, então estou um pouquinho apreensível. Vamos ver se vai dar bom isso aí. Hum. A humanidade está meio zoada, hein? Eu acho que deve ter dois bispos lá. Vou precisar de... Uma comida aqui para poder matar ele. Eu acho que vou pegar um tempero. Porque eu estou sem arma. Ah, se bem que esse chapéu aqui, ele aguenta umas porradas. Esse chapéu aqui que... Que me deixa insano. Calma. Dá para você. Pegou a batata crua, né? Fechou. Até onde que eu vim nesse mapa? Tem bispo ali. Nossa, tem máquina para cá. É muito gigante essa área aqui que eu não vim. Nossa. Olha o tanto de coisa que eu perdi toda vez que eu resetei. Ainda bem que eu não ligo muito. Aqui. Eu tenho quase certeza que é aqui. É aqui, olha. Olha os bichos nisso. Agora, o negócio vai azedar. O negócio vai azedar. Então, vou comer um negócio desse. Coloca aí. Qualquer coisinha, hein. É você, né? Vai ficar mais forte. Aguentar o tranco. E ver se eu economizo um pouco na... Nos itens. Aí. Tudo minimamente calculado. Tudo frialmente calculado. Ainda vou matar uma sombrinha aqui para dizer que eu não matei nada. Embora. Se os bichos aparecerem aqui... Eu... Coloco capacete. Primeiro eu preciso de um item. Contestone. Na parte de cima... Eu sempre preciso colocar... Um desse. Uma pedra e um... Nightmare. Em todas. E um Nightmare. Cadê Nightmare? Aí embaixo a gente começa com os negócios. Eu preciso de gema roxa, coelho e pétala. Gema roxa. Um coelho. E uma pétala. Esse aqui é o primeiro. Assim que eu fechar... O negócio cai. Ele vai fazer para mim ali. Isso aqui já é culpa da minha sanidade, né? Matando de Joaquin Kane. E não esquivando os danos. Esse é o meu Ufkan que eu gosto, viu? Pronto. Temos nosso primeiro. Eu vou correr. Porque o negócio aqui é brabo. O próximo é... O mesmo esquema, como eu disse. Agora eu me arrependi um. Ai. Eu podia ter feito os itens aqui. Não precisava ter... Nossa, como eu sou inteligente. Doeu no fundo da alma agora. Doeu no fundo da alma agora que eu esqueci que tinha uma máquina aqui. Um desse. Um pássaro. E um coelho. Eu vou deixar para vocês o link, tá? Para vocês não ficarem decorando o que eu estou fazendo aqui. E sim, já seguir o processo certinho. Aí facilita para vocês. Cadê o chapéu? Beleza? Agora eu estou imune a eles. O próximo. Eu preciso de uma gema vermelha, uma borboleta e uma pétala. Eu vou acertar em alguém aqui em alguma hora. Cadê o trem? Cadê o trem dos trem? Mano do céu. Eu não tinha pego o negócio. E lembrando bem, né? Você nem precisa da gema roxa. Porque você mata os bichos que estão aqui, né? Os bispos. Estou ficando um pouquinho estressado só, mas... Está tudo certo. Você come cenoura? Comeu cenoura. Beleza. Vamos lá buscar o resto das coisas. E eu vou usando esse aqui já, gente. Porque não tem porque eu ficar guardando isso. É que eu estou um pouquinho estressado com esses bichos. E eu vou ter que usar esse aqui daqui a pouco. E o daqui a pouco é agora. Olha eu de novo aqui. E não é que eu deixei quatro mesmo. Acho que eu não tinha espaço. Esse robôzinho aqui foi dropado quando quebraram essa máquina aqui 20 mil anos atrás. E como você conseguiu essa máquina de novo, Bruno? Eu resetei as ruínas. Ao resetar as ruínas, elas voltam. Olha, Luna. Está dando certo esse negócio não, viu? Agora sim, a gente volta de novo para lá. Ou pelo menos... Deixa mais emocionante o negócio, né? Deixa mais emocionante o negócio, né? Finalmente, estamos de volta, hein? Foi difícil o negócio. Aí a gente conseguiu. Vem cá, você. Você. E uma sombra. O que acontece se eu colocar um monte? Bom, nem vou arriscar, porque eu estou com pressa. O próximo, então, é... Gema vermelha. Onde é de acho que está a minha gema vermelha? Vou fazer outra aqui. Pétala. Berry. E cenoura. Uma pétala. Uma berry. E uma cenoura. Fechou. Próxima. Um coelho, uma cenoura e uma pétala. Um coelho, uma cenoura e uma pétala. Um coelho, uma cenoura e uma pétala. Você. E você. E você. Maravilha. Próximo. Uma cenoura, uma berry e uma pétala. Uma cenoura. Uma cenoura. E uma pétala. Já usa esse. Não acerta o bicho, não, hein? Só falta mais uma agora. Mas onde é que eles estão ficando? Todos estão ficando aqui embaixo. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro, cinco. Só falta um item. Eu não sei onde foi parar um item que eu preciso. Que é uma gema vermelha. Eu descobri o que eu fiz com a gema vermelha. Eu nunca trouxe a gema vermelha. Promissor isso aí, viu? Ai. Atrasar o vídeo mais um pouco. Mas é. Não tem problema, não. Os últimos que eu preciso realmente é só borboleta e pétala. Então. É borboleta e pétala mesmo? Gema vermelha, borboleta e pétala. Então, cenoura, essas coisas. Posso matar tranquilamente. Pode brigar, bicho. Pode brigar à vontade aí que eu estou de boa. Tem um monte de estátuas ali. Tenho certeza que uma delas irá me dar o que eu quero. Não é possível que isso não vá acontecer. Bom, a parte ruim é que vai ser agora. Cadê o cajado? Pronto. Essa é a parte ruim. Todos os bichos que estavam na redondeza tentaram me atacar. O que eu vou fazer? Eu vou até que me livrar deles. Um já esqueceu. Essa aqui, eles esquecem fácil. Desde que eles me batem, ou bate neles. A não ser que seja o próprio monstro da sanidade mesmo. Aí, meu filho, aí é ruim. Isso aqui é para acordar, né? Isso aqui acho que é para acordar um pouco. Ai, 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 ai. Como é ser morto pelo UFGAM? Nem te conto. Bom, pelo menos eles estão brigando entre si lá. Eu consegui o que eu queria. Muita tortura para mim. Ah, mas também não é tanta tortura assim, não. Sabe por que não é tortura? Porque eu vou chegar ali. Eu vou fazer o item que eu quero. Vou embora. Eu gosto. O negócio para mim é sofrer mesmo. Um desse, um desse. Nightmare. Uma gema. Eu acho que é uma borboleta e uma pétala. Só para confirmar mesmo. Gema, borboleta e pétala. Pronto. Acabou. Agora é só vazar daqui. Tipo, morrer porque o UFGAM travou. Eu acho que aquela hora ele deveria ser invencível. Não sei por que ele não ficou invencível. Não entendi essa parte. Conta para mim aí. O que eu posso fazer? Uma armadurazinha aqui, hein? Esse aqui é bom, hein? Duas. Ah, pode ser. Nunca mexo com esses itens mesmo. Olha que irônico isso. Parece que o jogo joga na minha cara umas coisas aqui. Dá até medo. Pelo menos tem um revive. Depois de sofrer horrores lá embaixo, estamos de volta. E agora vai ficar com o bucho cheio, com a vida cheia. Porque tem batata. Tem muita batata e tomate. Tipo assim, quando ele perde esse negócio da barriga cheia, ele fica vulnerável. Mas quando ele enche a barriga, ele não fica vulnerável. Porque eu levei porrada lá. O McTusk está em cima de mim, gente. Eu vou matar o C-Clocking Kane. Aqui é o UFGAM. Aqui a gente mata o C-Clocking Kane. Não tem tempo pra ficar pegando arma, não. Acho que eu vou colocar aqui, ó. É estranho. Não, mas estranho porque a cabra... A cabra desistiu de lá, então... Depois eu coloco a cabra dentro do canto. Esse pinguim chato, viu? Eles vão quebrar a portinha. Não dá pra passar por aqui, não? Não, tem que ser onde eles querem. Linha reta. Ah, é um trouxão mesmo aí. Eu sei que eu vou destruir isso aqui, mas... O que você precisa destruir agora? Cada coisa que a gente vê. Uma mesinha. Uma cadeirinha. Pô, mas esses pinguins são muito trouxas, mano. Deixa eu fazer o tutorial aqui. Um vazinho que vai ficar onde? Não é um vazinho, né? É uma tigela. Mas tudo bem. A gente finge que é vazinho. E a Luna com fome, como sempre, é claro, né? Onde vai fazer um vídeo só alimentando ela? Tá você aqui. Ah, que tigela que eu não tinha colocado. E você. Aí vocês decidam onde vocês vão colocar. Olha que bonitinho que ficou. Essas relíquias. Maravilha. E tudo que eu fiz lá embaixo foi pra fazer isso aqui. E, Bruno, o que isso aí faz mesmo? Só pra saber. É o que tá fazendo mesmo. Ele não faz nada. É só pra enfeitar a base e dizer que você fez isso aqui. Maravilha, então. Eu disse que eu faria, talvez, um vídeo sobre isso. E olha só, eu fiz. A não ser que tenha corrompido o arquivo. E vocês nunca verão esse vídeo. Mas se vocês estão vendo, é porque não corrompeu. Que bom, né? Obrigado, arquivo. Por não ter corrompido. Tamo junto, viu? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Mas antes, queria agradecer a mais um membro que renovou o seu membership. Queria muito agradecer a meu grande amigo. Que boa. Que boa. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado pelo oitavo mês de renovação. Isso ajuda demais o canal. Eu fico muito grato. Tamo junto. Até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau.